Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos dar continuidade naquilo que nós conversamos na nossa última aula. Só recapitular um pouco, nós falamos sobre a importância da confirmação da estimativa de safra nesse momento pós-expansão dos frutos, é isso? Como uma ideia da quantidade de frutos que vai descer. Nós falamos um pouco sobre a metodologia, como quantificar isso, como determinar essa quantidade de frutos por planta, como fazer a mostragem disso nos talhões. Só um detalhe que eu gostaria de falar sobre isso. Esse momento de confirmação daquela estimativa de safra lá atrás, é a estimativa de safra para o plano de atubação. Depois faz mais uma estimativa de safra ali em meados do processo de enchimento de grãos, perdão, de expansão. E depois essa estimativa de safra pré-colheita. E as nações do restante. Nesse momento os frutos já estão expandidos. Já estão em fase final de granação. E nós vamos, então, determinar a quantidade de café que vem para os talhões. Então, esse momento é um momento muito importante de, primeiro, determinar a quantidade de café média por planta. Então, é todo aquele processo de amostragem que eu falei para vocês, de escolher ali uns 10 ou 15 pontos amostrais e fazer realmente a coleta daqueles frutos verdes. Frutos verdes? Sim, frutos verdes. Mas é para ter uma ideia, né? É para ter uma ideia de ficar ali. E à medida que esse trabalho é feito ano após ano, quem faz essa avaliação já ganha um pouco mais de experiência e consegue calibrar o zóio. Então, essa calibrar o zóio permite o analista, vamos dizer assim, quem está fazendo a verificação, dar uma olhada na planta e estimar uma quantidade média de café por planta. Essa planta aqui vai produzir média de 8 litros. Essa lavoura aqui, uma média das plantas de 6, 10, 12, 15 litros que seja. Então, essa foi a nossa conversa da última aula. E hoje, eu trago para vocês essa tabelinha aí, ó. Essa tabelinha, ela é uma tabelinha muito, muito simples e o objetivo dela é nós fazermos algumas contas. Fazermos algumas contas. Então, a ideia é determinar para essa propriedade, que possui 4 talhões, e aí eu estou dando um exemplo de 4 talhões, mas com uma propriedade de 200 talhões é a mesma coisa. Uma propriedade de 2 talhões é a mesma coisa. Então, a gente tem lá, cultivar. Por que é importante conhecer a cultivar nesse momento? Saber essa informação da cultivar é importante que esteja aí. Por que vocês acham que é importante? Porque tem cultivar que tem densidade de truco diferente? Tem o quê, Leão? Eu nem acredito. Porque cada cultivar, às vezes, tem uma densidade de frutos. Densidade? O que é densidade de frutos? No caso, o tamanho da semente, né? Ah, tá. Tamanho de semente. Sim, é importante para ver rendimento, né? Então, é o momento de se analisar as questões relacionadas ao rendimento. E também, é o momento de se avaliar como anda o processo de frutificação e o início da fase de maturação. Para determinar se vai ser um talhão mais precoce, se vai ser um talhão de maturação mediana ou maturação tardia. E ainda, observar a uniformidade do estado de maturação ou de desenvolvimento desses frutos na planta. Será que a parte de cima já está chegando? Será que a parte de baixo está muito verde? Então, é o momento de se fazer uma análise geral do estado das plantas, para que isso seja um direcionamento até para a determinação do momento correto de colheita, sequência da colheita. Qual talhão vai ser colheita primeiro? Porque ele está mais adiantado. Então, é importante conhecer a cultivar, porque as cultivar têm comportamentos diferenciados. Então, veja, eu coloquei aí o arara, que é tardia, o catuaí, que é mediano e desuniforme. O acauã e o catuaí, que já são medianos mais uniformes. Então, são comportamentos diferentes. E isso tem que ser analisado. Então, a pergunta é, qual é a quantidade de café que vai ser colhido nessa propriedade de quatro tabunas? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora. Está certo? E para responder essa pergunta, qual é a informação que nós temos? Nós temos essa informação aqui. Deixa eu colocar aqui uma borracha, para que você consiga ver melhor. Esse baldinho que você consiga ver melhor. Nós temos a informação da cultivar, a informação do espaçamento, o total de plantas que compõem esse talhão, a produção de 2019, a produção que colheu em 2019, vendeu até 2020, a produção que colheu em 2020, vendeu até a safra de 2021, e a produção que vai ser colhida em 2021, vai ser vendida até 2022. Então, imaginemos que nós estamos no mês de março ou abril de 2021. Porque nós estamos falando da estimativa de safra de 2021, de colheita de 2021 para 2022. Vocês entendem claramente esses números aqui? A que se refere esses números? Por que eu digo isso? Antes de falar dessas questões de estimativa, só vou dar uma explicação a respeito desses números de calendários para a lavoura de café. Na lavoura de café, na cafeicultura, nós temos três calendários. Nós temos o ano... Ano civil. Nós estamos em que ano civil? 2021. Ano agrícola. Qual ano agrícola nós estamos, gente? 2022? Fala de novo, eu falei junto e não entendi. O 2022, né? Não, ano agrícola são dois anos. Ele começa num ano e termina no outro. Então, o ano agrícola, ele é 2021 barra 2022. Ou seja, plantou aqui e colheu aqui. Certo? Isso é ano agrícola. E só que para café... Vou escrever o ano. Existe o tal do ano safra. A referência para café é ano safra. O que é o ano safra? É o ano da colheita. Nós estamos agora no ano civil, calendário 2021. Nós estamos iniciando o ano agrícola, com o início das chuvas da primavera, 2021, 2022. Só que nós estamos no ano safra, 2022, 2023. Para café. É um pouco confuso, mas isso é um padrão estabelecido. Porque está relacionado ao ano de colheita do café que está. O café que vai ser colhido desse ano, desse período de vegetação. Então, nós estamos no ano safra, 2022, 2023. Ou seja, o café que vai ser colhido em 2022 e vendido até 2023, que é a próxima safra. Por que eu estou dizendo isso? Isso vai ser importante para, daqui a pouco, falar com vocês sobre o CPR. Então, guarde essa informação, por favor. Bom, retornando. A primeira coisa que nós temos que fazer é a determinação da produtividade. A determinação da produtividade. A equação é a seguinte. A equação é a equação da produtividade. Em safra por hectare vai ser igual. Ao estante. Dessa forma eu já falei para vocês na última aula. Ao estante. A equação é a produção por planta em litros, dividido pelo rendimento. Essa é a fórmula do cálculo da produtividade. E aí, para determinarmos a produção, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Produção é igual à produtividade vezes a área do talhão. É isso? É a produção total. Para nós determinarmos o estante, nós podemos usar essa fórmula aqui, que é 10 mil metros quadrados, que é a área do hectare, metros quadrados, dividido pela área da planta. A área da planta. A área da planta. Ela é o espaçamento entre linhas vezes o espaçamento entre plantas. São essas as equações, as fórmulas, ou os raciocínos que nós temos que usar para determinar a produtividade de cada talhão e, em função da produtividade e da área, a quantidade de café que vai ser produzido nesse talhão. A área do talhão tem mais uma fórmula aqui. A área do talhão vai ser igual ao total de plantas dividido pelo estante. Então, nós temos essas fórmulas para nós conversarmos agora sobre esse quadro aí. Muito bem. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? O Zé Ossi, você tinha falado que o rendimento por saca sempre vai ser 450 litros, né? Não. O rendimento pode variar em função de algumas características. Por exemplo, um ano de seca, baixa pluriosidade, o rendimento é menor. Uma cultivar que tem muito volume de casca, o rendimento é menor. colher o fruto já em estado com a casca um pouco mais desidratada. O rendimento é menor, o rendimento é maior. Quer dizer, você gasta menos fruto, menos volume, entendeu? Porque a casca já está murcha. Então, esse rendimento aí, ele se refere à quantidade de litros de café recém-colhido que depois de seco vai produzir uma saca de café de 60 quilos com 1% de imidade. Em média, entre 420 a 480 litros. Se colher um café mais murcho, 420 litros. Um café de casca mais fina, puxa para 420 litros. Um café mais cascudo, um café mais túrgico, com casca mais cheia, 480 litros. Algum problema de manejo, lavouras que estão com problema nutricional. Situações de déficit hídrico. Plantas que estão passando por dificuldades relacionadas à manejo de traves e doenças. Então, nessas situações, idônia, precisa de mais café para poder fazer uma saca. Entende? Aí o rendimento aumenta. Ou seja, nós vamos gastar maior quantidade de café. Consequentemente, vai gastar mais com colheita para ter uma quantidade menor de semente seca. De grão de café, 11%. Então, no caso, vai ser o jeito de manejo, algo do tipo, sim. Isso. E isso, idônia, são informações que vão sendo acumuladas. Talhão a talhão. Verão, ano a ano. Para cada talhão, compreende? Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer as contas desse primeiro talhão. Qual é o stand do primeiro talhão? Vou fazer o primeiro e depois vocês vão fazer as contas dos seguintes, tá? Vamos mudar aqui. Vou começar aqui. Talhão, um. Stand. Stand é o que mesmo, gente? Número de plantas por hectare. 10 mil dividido pela área da planta. A área da planta é quanto? Aí tem que fazer dividido por 0,7, né? Tem que fazer aqui, ó. 3,5 vezes 0,7. Isso aqui dá quanto? 10 mil dividido por 2,45. Então, o stand dessa lavoura é... 4,081. 4,081 plantas por hectare. Certo? 4,081 plantas por hectare. Qual é a área desse talhão? A forma da área está aqui, ó. 18 mil plantas. E a área total. Dividido por... 4,081 plantas por hectare. Vamos dar isso? 5,081 plantas por hectare. 5,081 plantas por hectare. 4,041 hectare. É o tamanho desse talhão. Certo? Deixa eu escrever aqui, ó. 4,081. 4,41. Agora nós vamos fazer o cálculo da produtividade. 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 Insato por hectare. Professor. Pois não, pode falar. Ali no stand sempre vai ser 10 mil? 10 mil porque o stand é o número de plantas por hectare. Então, esses 10 mil é a área de um hectare. Toda a referência nossa, Carlos, ela é por hectare. Stand, produtividade. E depois nós levamos isso a... Extrapolamos isso para o talhão. E aí nós multiplicamos pela área. Então, a referência nossa é sempre um hectare. De 10 mil metros quadrados. Ok? Obrigado. Imagina. Então, a produtividade desse talhão... Agora nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó. A fórmula da produtividade. A fórmula da produtividade para esse talhão é 4.081 plantas por hectare. Vezes. Vamos fazer aqui. No primeiro ano. Oito litros. O que nós estamos fazendo de 2019, 2020, 2021 e 2021, gente? O que nós estamos fazendo? Pegando esses números de outros anos. Para saber da... Possível produtividade? Para poder ter uma ideia. Em função daquele comportamento bienal que o café apresenta. Então, essas informações são informações que já estão armazenadas. Essa produção de 2019, 2020, ela foi armazenada lá em 2019. Ela vem para essa tabela para poder a gente fazer uma análise do comportamento bienal das plantas e confrontar com o que nós estamos vendo nesse momento de pré-colheita. Então, é basicamente isso. Só para a gente ter um comportamento. Será que a planta vai produzir? Será que ela vai ter esse comportamento bienal? Será que ela vai repetir a safra? O que eu estou falando aqui, vocês vão ver que vai ter uma razão daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o laudo CTR. Isso aqui tudo dividido por 450. Quanto que dá isso aqui, gente? Aqui é 19. 72,5 72,5 por hectare Então, vamos para a produtividade 20, 21 4081 vezes 5 litros por planta dividido por 450 45,5 litros por planta 5 litros por planta é muita produção, gente? Não muito Não muito O segredo está no estande, está vendo? Mas depende um pouco do tamanho da planta, né? Se for uma planta de 2 anos, é muito. Se for uma planta de 10 anos, não muito. Então, 10 anos, não muito, né? E aí, uma situação dessa uma produtividade de 45 satis por hectare com uma produção individual por planta de 5 litros é algo a se pensar, né? Essa aqui é a reflexão Quanto dá? Essa outra aqui? 81,6 Muito bem Então, nós chegamos na produtividade estimada que é essa que nós precisamos dela para determinar a quantidade de café que está na planta 81,6 tacos por hectare Aí, agora a gente vai fazer uma outra reflexão Beleza, está certo Qual é a produção Eu tenho produção estimada 2021 2022 E aqui já é talhão Nós estamos falando, então, que a produção ela é a produtividade em saco por hectare vezes a área em hectare Então, essa produção ela vai ser 81,6 tacos por hectare vezes uma área de é calculada aqui 4,41 hectare Quanto dá isso? Corta esse com esse 81,6 359 359 359 359 359 359 359 359 Então, essa é a produção estimada do talhão Tá Já, Marcos Vou repetir Por que que você tem essas informações de 2019-20 2020-21 2021-2022 É para confrontar esse número com esse número Este número e entender todo o comportamento bienal de safra Porque a bienalidade ela existe Nós não podemos aceitar que ela seja significativa Nós não podemos aceitar que ela seja e tem uma amplitude muito grande Quer dizer, no ano um café produz 80 safra do octavo e o outro produz 15 Isso não Nós queremos que essa planta seja produtiva todos os anos e o ano de produtividade média produtividade baixa não seja menos da metade do ano de produtividade alta Esse é o objetivo É isso que vocês devem ter visto na aula de de nutrição recomendações de corretivos e fertilizantes Deve ter sido esse raciocínio Tá Então, essa é a forma de calcularmos a estimativa de safra e um sabor de café Vamos fazer aqui agora Alguém quer fazer uma pergunta? Uma pergunta, gente? José, eu fiquei meio confuso nesse cálculo nesse cálculo de estimativa Mas você vai fazer do talhão 2 agora? Nós vamos fazer do talhão 2 agora Mas pode falar, Léo Pode falar a sua dúvida Não, eu só fiquei confuso mesmo no cálculo Fiquei meio perdido Porque a hora que você visando o talhão 2 Eu acho que eu fico Beleza Então, vamos novamente Vamos conversar aqui Qual que é o stand do talhão 2? O único pequenininho lá atrás é o talhão 2 Talhão 2 Nós estamos falando desse número aqui 2 e 8 por 06 Certo? 2 e 8 por 06 O stand Ele vai ser 10 mil Dividido pela área da planta que é 2 e 8 vezes 06 Como é que dá isso? 1,68 1,68 1,68 é a área E o stand? Ah 5.952 Perfeito Qual que é a área do talhão? A área do talhão vai ser Total de plantas Deixa eu aumentar aqui Opa Total de plantas 22 mil plantas Esse número aqui 22 mil plantas dividido por 5.952 plantas por etário Quanto etário? 3,6 3,6 3,7 Pode redondar 3,7 A próxima pergunta Vamos direto lá na produtividade estimada Produtividade 3,21 22 E já é Aqui está no pé Nós vamos falar em 5.952 plantas por hectare Vezes Vezes A estimativa de 2022 5 litros Aqui Certo? Rendimento de 450 5 litros 5 litros por planta Isso tudo dividido por 450 Qual é a oportunidade? 66 66 66 sacos por hectare E a produção Do talhão? Vai ser 66 sacos por hectare Vezes 3,7 hectares Para quanto? 244 Sacos 254 sacos Opa Aqui deu 1.200 Agora não confundiu mais 244 sacos Entendeu? Agora Entendi Tranquilo? Tranquilo Pois é E aí Nós temos um monte de informação que nós podemos tirar disso aí Produtividade média Produção total Comportamento Bienal do café Tudo isso sai desse levantamento que vocês estão fazendo Tá? Eu posso apagar isso aqui e fazer do talhão 3 e do talhão 4 Anota por favor esses números Tá? Depois nós vamos precisar de Deixa eu achar aqui Anota por favor Produtividade e produção De todos os talhões Eu vou apagar isso aqui E nós vamos começar de novo Tá? Agora nós vamos fazer o talhão 3 Qual é o stand dele? Pode me falar só o número Pegar o número Aí Produtividade Foi onde? Aqui E aí 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 Quem não conseguiu chegar nesses números? Esse agora eu fiz mais rápido um pouco. Quer dizer que é muito simples. Quando entende o raciocínio fica muito simples. Tá certo? Vamos fazer o talhão 4. Qual o stand do talhão 4, gente? 2.857, 4%. 2.857. Perfeito. Qual é a área do talhão? A área do talhão, isso. 2.857. 2.857. 2.857. 2.857. 2.857. 3.857. 3.857. Então, essa informação dá para nós quanto de café vai ser colhido nessa propriedade. Então, eu vou fazer o seguinte. Produtividade do talhão 1. Quanto é? Quanto é? Vocês anotaram? O que é? O talhão 1, é? O talhão 1, é? Produção... Não, produtividade, Dione. Produtividade é 359 sacos. Não, Dione. Isso é produção. A produtividade é o que esse talhão vai produzir por hectare. 81,6 hectares. Perfeito, é produção? 359. Talhão 2. Produtividade. 66. Produtividade é 244. Quanto? 244. Perfeito. Talhão 3. Produtividade é uma opção. Aí, esse eu anotei. Deixa eu pegar. Talhão 3. Está aqui, espera aí. 47,6. E a produção estimada, 2,66. Detalhão 4. A produtividade de 50. Com a produção estimada de 120. Agora, nós fazemos o seguinte. No caso da produtividade, a gente faz a média. Qual é a média dessa produtividade? soma a rede de 24. E alguém já soma a produção. Produção somada. Produtividade é média. Na produtividade, é 61,3. Obrigado. E eu já somi a produção. Então, vejamos o seguinte. O ideal é que esse gráfico, ou que essa tabela aqui, ela seja uma tabela preenchida em todas as suas vacunas. Para que a gente tenha um comparativo de produtividade de 2019-20, produtividade de 2021, e o que é estimado que nós estamos vendo com essa safra de agora. Esse comparativo, produtividade média, produção total. Isso é um parâmetro muito interessante. E a gente fica agora com esse número. A partir de agora, nós vamos usar 989 sacas para poder fazer os cálculos de tempo de colheita, quantidade de dinheiro que vai gastar para colher, quantas pessoas vão colher, que são só no metro. Tudo em função desse número. Esse número vai balizar toda a nossa conversa. Nós vamos fazer outro exemplo. Nós vamos fazer o primeiro exemplo com essa produção estimada de 989 sacas. E aí, gente, eu quero aproveitar e fazer um... fazer aqui nesse documento mesmo que eu vou escrevendo. Eu vou digitando aqui. Eu acho que fica mais fácil do que levar isso para... A gente não vai fazer no pente. Um segundo. Eu ia fazer aqui, mas eu não vou fazer. Sobre isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo certo? Então, eu quero falar para vocês um negócio. Eu comecei a falar na última aula, mas eu não detalhei. Vou falar para vocês um pouco sobre CPR. Cédula. do produtor rural. Eu não sei, CPR. Eu vou falar, assim, brevemente sobre isso, porque essa questão da CPR, ela é muito interessante. E hoje existem muitos profissionais que trabalham com isso na forma de prestação de serviço para o produtor. e como que funciona essa tal CPR? Algum de vocês já fez CPR na vida? Meu pai já fez. Já fez, né? Então, a CPR é uma oportunidade de venda em mercado futuro. Oportunidade de venda em mercado futuro. E vocês, como tecnólogos, vocês poderão fazer ou participar desse tipo de negócio. vocês poderão também fornecer esse tipo de serviço. Por isso que eu quero explicar para vocês. A CPR, ela tem a seguinte informação. O produtor pode vender até venda 70% da produção do mercado futuro. como que isso funciona? O produtor vai ao banco e fala que quer vender café no mercado futuro. Os bancos compram essas cartas. Compra essa produção para a produção natura. E aí, o banco exige que o produtor leve até ele, leve até o banco, um comprovante da capacidade produtiva dessa propriedade. Aí, vocês podem ser contratados. Aí, é contratado um técnico, pode ser técnico agrícola, técnico em agropecuária, técnico de agricultura, tecnólogo de agricultura, agrônomo, todos esses têm essa capacidade de fazer história. E aí, o produtor contrata um profissional que vai visitar a propriedade e vai fazer exatamente o que nós fizemos agora. Vai fazer uma estimativa de safra e vai escrever isso num alto. Vai fazer visita em todos os talhões, vai bater foto, vai pegar a documentação de nota fiscal de adubo, análise de solo, tudo que o produtor tiver que comprove a sua profissão, o seu uso da terra, ele tem que anexar nessa papelada. Então, é muito importante que vocês orientem os produtores a fazer análise de solo todo ano com informações dele, nota fiscal de compra de insumos com o nome dele e o nome da propriedade, porque isso tudo é extremamente importante, tanto para a CPR quanto para acionar algum tipo de seguro caso seja necessário. Então, como funciona essa questão da venda? são três épocas de venda. A primeira época de venda é na pré-florada ou florada. Aqui o produtor pode vender 30% da produção. A segunda época de venda é na fase de expansão dos frutos barra granação. Aqui o produtor pode vender 20% da produção. Ou seja, ele vende 30% aqui, aqui ele pode vender mais 20% ou vender os 50%. Se ele quiser vender 30% nesse momento, então acumula. E o terceiro momento é no momento pré-colheito. O produtor pode vender 20% da produção. Ou seja, aqui é 30%, aqui já é 50%, e aqui já é 70%, que vem exatamente nessa informação que eu falei para vocês. Vocês podem fazer o laudo. E como funciona isso? Como vocês recebem por isso? Como que o técnico faz o laudo recente? O preço varia de meio de meio a 2% o valor comercializado. O que significa isso? Isso é o valor do serviço. Vamos imaginar que uma propriedade colhe 989 sacos sacos e a estimativa. Consegui escrever hoje. Estimativa de saco. a primeira venda ele pode vender quantos centos? 30. Não. Desculpa, verdade. 30% quantos sacos? Desculpa, gente, você está certo. 297 na segunda venda ele vai vender pode vender 20% ele pode vender 198 e na terceira venda ele pode vender também 198 sacos. Aqui isso tem época, tá? Tem época. Então essa época aqui essa venda vai ser entre agosto a por volta de novembro. A segunda é dezembro e sem muda, tá? Isso aí está tudo escrito nos manuais do banco. Até por volta de fevereiro. e a seguinte é março até a colheita. Março, abril. Tá? Mais ou menos essa época que pode vender. O que eu quero falar para vocês é sobre o que vocês podem receber. Tá certo? então vamos imaginar que o produtor faça uma venda de 297 sacos. 297 sacos vezes o valor do dia. Quanto está o café hoje? 1.100? Não sei. Alguém tem essa informação? 1.160 na Cuxo P hoje. Tá certo? 1.160. Quanto o produtor vai receber? Só depois que ele entregou o café. Não. Não é quando. É quanto? Ah, tá. E ele não recebe depois, não. ele recebe no momento que ele fecha o negócio. Ele chama comércio futuro. Ah, esse é diferente. R$ 344.520. Exatamente. Isso aqui é o que vai entrar na conta do produtor quando ele fizer a venda, efetivar a venda no mercado futuro. Quer dizer, o café está na planta. Considerando que isso aqui é momento de pré-colheita, perdão, pré-florada, esse café vai ficar ainda mais dez meses na planta. Mas ele já vai vender, se comprometer a vender 297 sapos para entregar no ano que vem e vai receber o dinheiro no dia que fizer a recetivação do negócio. Quer dizer, ele vai receber o dinheiro e o café ele entrega no ano seguinte. Isso é mercado futuro. o produtor vai receber na conta dele 344.520 considerando esse exemplo de valor, é lógico que isso faria, referente à venda do café no mercado futuro. E vocês como prestadores de serviço vão receber, vão colocar aí 2% disso, 0,5% disso. 0,5% desse valor era quanto? Para fazer esse laudo vocês vão receber 1.722 60 centavos. Como que vocês vão receber isso aí? O banco no momento que ele acreditar na conta do produtor eles já vão tirar do valor do produtor e já acreditar na sua conta. Porque existe um convênio, existirá um convênio entre vocês, a empresa de vocês e o banco. Vocês precisam ser confiados, validados pelo banco, aceitos pelo banco, para que o laudo seja aceito. Então, não o laudo de qualquer pessoa, só que as pessoas são cadastradas do sistema do banco. Então, quando o produtor vender esse meio, vender esse café aqui, cai na conta de vocês 1.722. Agora, vamos imaginar que lá na frente ele queira vender mais lá em março, agora vou falar em março, lá em março o produtor quer vender mais o café que ele não vendeu em dezembro, fevereiro e mais esse café de precolheita. Ele quer vender 198 vezes 2. Ele quer vender 396 sacas. Vamos imaginar que o preço vai estar em torno de R$ 1.000,50. Um exemplo. Esse aqui é exemplo. Quanto que esse produtor vai receber por essa venda? R$ 415.800. R$ 415.800. Qual que é o valor que vocês vão receber como validadores do laudo? Ou seja, o banco vai notificados, ele vai lá no gerente e fala assim, gerente, quero vender mais um tanto de café. Aí o gerente vai e fala, olha, fala com o seu construtor, com quem fez o laudo. Aí ele vai e fala, pulando, vai lá e valida o laudo, faz de novo, atualiza a informação. Você vai na propriedade, pega tudo que você fez na primeira visita e valida. Faz tudo de novo, confirma. Será que vai produzir? Como é que está o talhão? E aí você vai fazer um novo laudo, validando ou corrigindo a informação do primeiro laudo. E aí em cima dessa informação você recebe 0,5%. Você vai receber mais 2.079 por esse segundo laudo. Ficar em sua conta. Isso vocês podem fazer. Eu estou falando de uma propriedade de quase mil sacas. Agora pensem no seguinte, vocês abrindo uma consultoria, dando consultoria para 10 propriedades em plano de adubação, manejo de praia de doença, acompanhamento mensal. Quer dizer, vocês já terão o recebimento pelo trabalho mensal de atendimento a essas propriedades para o mercado futuros. E ainda, vocês poderão fazer esse trabalho de elaboração de laudos para o mercado futuro via CPR. Aí o que é a questão? O que é a sacada? Vocês estão acompanhando mensalmente essas propriedades, todas essas informações que nós já conversamos, vocês já deverão ter disponíveis, correto? é só formalizar no laudo. É só colocar no formato que o banco quer, anexar alguns documentos relativos às compras, ao processo de produção, algumas fotos. Isso tem que ser um laudo bem feito, um laudo de dez páginas. Com anexo de notas comprovantes em nome do produtor naquela propriedade de insumos, análise de solo, um anexo de fotos dos talhões, descrição da propriedade, descrição da metodologia e as informações da capacidade produtiva, talhão a talhão e o portal da propriedade naquele ano. Isso tudo, gente, pode ser uma profissão para vocês, viu? E essa informação que eu estou falando para vocês de estimativo de status, isso pode ser a profissão de vocês. Ou pode ajudá-los como um serviço que vocês podem oferecer. Alguém tem alguma dúvida e quer fazer algum comentário? nós temos mais dois minutinhos, só. Sempre vai poder cobrar esse meio por cento aí, ou pode cobrar mais, será? A referência, Johnny, é de meio a dois por cento. Laudos de grande valor se cobra uma proporção menor, uma porcentagem menor, porque o montante é muito grande. Laudos com menor valor se cobra uma porcentagem maior. normalmente é isso que se faz. Mas a possibilidade ela circula aqui, ó. e a dois por cento. Certo? Isso aí é uma questão extremamente interessante, viu, gente? Muito, muito interessante. Eu conheço excelentes profissionais que são consultores e que prestam esse tipo de serviço para as propriedades que eles dão assistência. são credenciados no banco. Tá bom? Pessoal, nós vamos encerrar a aula aqui porque já deu horário da aula para o professor Daniel, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, gente? E? É? É? Obrigado.